Item de número 4, processo número 48500-0740-2012-83, prorrogação das tarifas da cooperativa de eletrificação e telefonia rurais de Ibiúna, CETRIU, mediante aplicação do rito definido na resolução normativa 471-2011, relator, diretor Edvaldo Alves Santana. Esse caso é semelhante ao caso anterior, foi instruído pela SRE pela nota técnica 366 de 2012, os fundamentos são os mesmos, portanto, vou direto para o dispositivo. Do exposto, do que conta do processo é listado, voto pela emissão de resolução com o objetivo de prorrogar a vigência da tarifa do anexo 1, 2A e 5 da resolução normatória 1.224 de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa, definir os valores do quadro S serviços cobrados, estabelecer o valor anual da cota de CCC e aprovar o montante a partir do qual o DMR deverá ser custoado com recursos da CDE. Eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, de o prorrogar a vigência das tarifas do anexo 1, 2A e 5 da resolução 1.224 de 2016 de 2011, até o procedimento definitivo da revisão tarifária da cooperativa CETRIU. Com os demais detalhes colocados no voto do relator.